Galera, estou aí novamente no BNG Drive e seguinte, vamos fazer um novo desafio aí, né, vamos saltar com os carros aí nesse colchão inflável gigante, né, rampou aqui, cada carro tem duas chances E aí sim, se inscreva no canal se for inscrito, ative o sininho, os carros Nissan 240SX, Toyota Crown, Miramar, né, o Ibixu Miramar, EX7, o Bonicide, temos o Jeep, esse veículo off-road, o outro também, né, temos aquele Firehawk, temos o Holden Se eu não me engano é o Ibixu Péssima na versão de Rally e o Caminhão com Nitro, o Brabo, beleza? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá Pera aí, quebra a capota, explode, vai derrubar, vamos lá, pera aí Vamos lá, acolera, carro acolera O carro vai quebrar, vai explodir, vai derrubar E... será que vai... nossa, passou Ah não Acho que foi muito rápido É, mais ou menos ali, galera, eu acho que... não sei, vou de novo, né, tem duas chances Certo é cair certinho ali em cima do colchão, eu tava acho que rápido demais, hein Pera aí, tentar ir mais devagar Calma Opa, ah não, de novo não Ah não, agora foi certo Ficou em 150km por hora, 155, eu acho Cai certinho, ó, ficou aqui em cima até Ó, tá descendo, ó Beleza Mas vamos pro próximo, Toyota Crown Acho que é assim O Brabo E quebra a capota e foja de uva Nossa, vambora Ih, não tem força, hein Ih Voltou força pro Toyota Nossa Vamos lá, né, galera Vamos de novo Tentar ir pela esquerda aqui, ó Tentar ir pela esquerda aqui Pode ir pela direita, pela esquerda aqui Mas acho que não vai fazer tanta diferença, né Mas vamos embora Vamos tentar, né, não custa Tentar pra ver se vai, né Pela esquerda ali, vamos ver É Acho que é a mesma coisa Mesma coisa praticamente Vamos lá Bicho miramar Vamos lá, açulera A açulera capota e explode A derruba Seu carro já quebrou Vai quebrar A derruba Vambora Vambora, vambora Ó, bicho miramar Esse aí Acho que foi certinho Vou até desligar ele aqui já Ó, foi certinho, ó Nossa É, já vamos embora pro próximo carro RC7 Precisa nem ligar o nitro Precisa nem ligar o nitro Nossa velocidade Nossa Ó, o miramar ali, ó Nossa É, o miramar agora já era também, né Os dois, os dois Beleza A x7 foi também Vamos ver o Burnside Nossa Nossa, esse carro é pesado Esse carro é muito pesado E não vai ter velocidade suficiente Ah, não Nossa Fui errado ali Nossa A traseira ficou pra fora da rampa ali Vamos lá A traseira ficou pra fora da rampa Vambora Ah, não acredito Foi É, ele foi na borda ali, né Ele acabou indo mais pra borda Vamos lá Vamos ver o Jeep É, pela esquerda aqui Os carros pegam mais velocidade É, mas faltou velocidade pro Jeep Nossa É que é em cima do carro ali Não É, galera O Jeep Não sei não Porque tá faltando velocidade Vamos lá Acelera Ih Não vai conseguir Não Nossa É, já era pro Jeep O veículo off-road Esse aqui eu acho que tem Tem quase certeza que vai É Olha a velocidade, ó Se não ia acelerar tanto Ah, não Não Acredito nisso Peraí, galera Tem que Acho que eu vou pela direita aqui, ó Calma Nossa Ih, vai faltar velocidade Ou não Ah, não acredito Faltou velocidade? Não É Foi na borda Ele foi na borda Acabou indo na borda ali Beleza Aceitar rápido já, ó Isso é louro Mal começou o desafio O carro já tá rápido Eita Eita Acabou indo na borda também Os caras A maioria dos caras Tão tudo na borda ali É É Esse aqui Esse aqui Vai ser difícil De controlar mesmo Ou não, né O carro tem um V12 Gigantesco Ele iria um pouquinho mais Por causa do peso dele, galera Ó Ele parece um carro Bem pesado Ó E acabou conseguindo Até já foi, ó Beleza Olha lá Ô Rodin Rodin É E a solera Capota Explode A derruba E o carro Não vai conseguir Ou vai Nossa Que diferença 144 km por hora E o carro foi Foi longe Bicho péssimo Calma Nossa Foi também Nossa Dá pra andar com o carro Aqui em cima Dá pra andar com o carro Aqui, ó Céu, ó Será que dá pra fazer Um zerinho É Dá pra quebrar Isso sim Vamos lá O caminhão Subo em nitro Já liguei o nitro ali Vambora Nossa Estourou o motor Nossa Caminhão Nossa Nossa O caminhão foi Nossa É O colchão inflável Também acho que já era Nossa O caminhão foi Beleza É O caminhão é brabo mesmo Olha Só que ele Tá estourando o motor Por causa do nitro Deixa eu desligar o nitro Aqui Tenta andar um pouquinho O caminhão Pra ver se é o brabo Olha O caminhão é brabo Esse caminhão aqui É brabo mesmo Eu tô selinho Outros desafios Que ele é brabo Vamos lá Vamos ver se ele é brabo Mesmo aqui Pra rampar isso aqui Nossa Olha O caminhão é brabo Mesmo Isso é louro Deixa eu ver aqui Galera Fazer o seguinte Deixa eu ver aqui Esse desafio aqui Cadê aqui Pera aí Tem que tá mais rápido Mais distância Vambora Vambora caminhão Vambora Fim Nossa 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 É rampou Mais ou menos Quebrou tudo Beleza Mas é isso aí galera Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu Falou Fui Fui Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri